Aguarde-se HALTE Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Personalizadas Brauch Personalizadas Brauch Personalizadas Brauch Personalizadas Brauch Floresta Wald Floresta Wald Floresta Wald Floresta Wald Voar Fluke Voar Fluke Voar Fluke Fluke Assento Sets Assento Zets Assento Zets Assento Zets Capitão Capitén Capitão Limora Fazergan Limora Fazergan Limora Fazergan Limora Fazergan Apertar 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 Torre, turno, aguarde, halte, aguarde, halte, convite, einladen, convite, einladen. Personalisadas, brauche, personalisadas, brauche, floresta, wald, floresta, wald, voar, flug, voar, flug. Assento, sitz. Capitão, capitaine. Lemora, verzögern. Apertar. Befestigen. Apertar. Befestigen. Torre. 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 Longe. 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 Veit. Partem. Abfliegen. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Portão. Tour. Portão. Tour. Portão. Tour. No exterior. Im Ausland. No exterior. Im Ausland. No exterior. Im Ausland. Avião. Flugzeug. Avião. Flugzeug. Avião. Flugzeug. Board. Tafel. Board. Tafel. Board. Tafel. Board. Tafel. Gebunden. Statue. 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 Picante. Wurzig. Picante. Wurzig. Picante. Wurzig. Longe. Longe. Weit. Longe. Weit. Partem. Abfliegen. Partem. Abfliegen. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Portão. 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 No exterior. Im Ausland. No exterior Em Ausland Avião Flugzeug Avião Flugzeug Borda Tafel Borda Tafel Dimit Gebunden Dimit Gebunden Estátua 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 Picante Würzig Picante Würzig Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Liberdade Freiheit Liberdade Freiheit Liberdade Liberdade Distância Distância Construtores Baumeister Construtores Baumeister Construtores Baumeister Construtores Baumeister Abaixar Trocken Abaixar Trocken Abaixar Trocken Abaixar Trocken Lugar algum Nergens Lugar algum Nergens Lugar algum Nergens Lugar algum Nergens Salven Starve Sparren Salve Sparren Salve Sparren Salve Sparren Gürtel έas metaph� eixo saúde recyclar recuperação recuperação recuperar recuperação Recycler Recycler Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Liberdade Freiheit Liberdade Freiheit Distância Entfernung Distância Entfernung Construtor Baumeister Construtor Baumeister Abaixar Drucken Abaixar Drucken Lugar algum Nirgends Lugar algum Nirgends Salve Sparen Salve Sparen Sinto Gürtel Sinto Gürtel Lixo Müll Lixo Müll Recycler 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 Banhar Banhar Impostar Falain Lida Führer 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 Em vez de Estadessen Em vez de Estadessen Em vez de Estadessen Em vez de Estadessen Porcento 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 Prozent Skove Bürste Skove Bürste Skove Bürste Skove Bürste En vez Lieber En vez Lieber En vez Lieber Terra Land Terra Land Terra Land Terra Land Oriental Östlichen Oriental Östlichen Oriental Östlichen Oriental Östlichen Frase 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 Banheir Badezimmer Banheir Badezimmer Emprestar Emprestar Fallein Emprestar Fallein Lida Führer Lida Führer Führer Plg 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 Tempo Plg 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 Land Oriental Oriental Estlichen Cavalheiro Gentleman Agradável 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 Si à eranha Fluggesellschaft Si à eranha Fluggesellschaft Si à eranha Fluggesellschaft Si à eranha Fluggesellschaft Vencimiento Fällig Vencimiento Fällig Vencimiento Fällig Vencimiento Félig Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Spero Erwarten von Spero Erwarten von Espero Erwarten von Espero Erwarten von Imenso Enorm Imenso Enorm Imenso Imenso Enorm Imenso Enorm Impressionante Beeindruckend Impressionante Beeindruckend Impressionante Beeindruckend Beeindruckend Costa Küste Costa Küste Costa Küste Costa Ney Ney Veera Ney Veera 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 VP Veera 團 Gentleman Cavalheiro Gentleman Agradável Angenehm Agradável Angenehm Se há aérea Fluggesellschaft Se há aérea Fluggesellschaft Vencimiento Fällig Vencimiento Fällig Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Spero Erwarten von Spero Erwarten von Immens Enorm Impressionante Beeindruckend Impressionante Beeindruckend Costa 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 Nem Vida Nem Vida Vida Urama Grás Grás Urama Grás Grás Urama Grás Oceano Oceán Oceano 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 Ovelha 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 Chaf Ovelha Chaf Ovelha Ovelha Chaf Calendário Calendario 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 Calendá Deus God Deus God Deus God God Rezo Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Meraviglia Wunder Meraviglia Wunder Meraviglia Wunder Meraviglia Wunder Kupa Fehler Kupa Fehler Kupa Feila Cupa Feila Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Presente Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Grama Gras Grama Gras Oceano Ovelha Calendário Calendário Deus Deus Rezo Vidaverwendung Maravilha Wanda Maravilha Wunder Culpa Fehl'a Culpa Fehl'a Amizade Freundschaft Amizade Freundschaft Presente Geschenk Presente Geschenk Esforço Anstrengung adolesc ay Anstrengung 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 Unstarve Ehrlichkeit Tesouro Problema Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Inteligente Clever Inteligente Clever Gol Schlag Gol Schlag Gol Schlag Gol Schlag Bezieder Klapfen Bezieder Klapfen Bezieder Klapfen Bezieder Klapfen Aume Seele Aume Seele Aume Seele Aume Seele Chatiap Verergat 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 Esforço Esforço, Anstrengung, Esforço, Anstrengung, Honestidade, Ehrlichkeit, Honestidade, Ehrlichkeit, Tesouro, Schatz, Tesouro, Schatz, Problema, Erga, Problema, Erga, Honesto, Ehrlich, Honesto, Ehrlich, Inteligente, Clever, Inteligente, Clever, Gorb, Schlag, Gorb, Schlag, Bezieder, Klapfen, Bezieder, Klapfen, Alma, Seele, Alma, Seele, Perdoar, 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 Coração Importam incrível incrível humano humano quilômetro 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 área Bereich área Bereich área Bereich área Bereich desolado 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 Preencher 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 Perdoar Verzei Coração Herz Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Incrível Unglaublich Incrível Unglaublich Humano Humano Mensch Humano Mensch Kilometro Kilometer Kilometro Kilometer Area Bereich Área Bereich Desolado Verwüsten Desolado Verwüsten Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Preencher Preencher Föllen Preencher Föllen Silencio Stella Silencio Stella Silencio Stella Silencio Stella VOL TAI VOL TAI VOL TAI VOL TAI TIPU ART TIPU ART TIPU ART TIPU ART LINGUA SPRACHE LINGUA SPRACHE LINGUA SPRACHE LINGUA SPRACHE MATEWO MITA MATEWO MITA MATEWO 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 METER BASTAR GRASEN BASTAR GRASEN BASTAR GRASEN BASTAR GRASEN SUPONHA ANNEHMEN SUPONHA ANNEHMEN SUPONHA ANNEHMEN SUPONHA ANNEHMEN BONITS GUT AUSSEHEND BONITS GUT AUSSEHEND BONITS GUT AUSSEHEND GUT AUSSEHEND BONITS GUT AUSSEHEND FERTIL FRUCHTBAL FURDIU FRUCHTBAL FURDIU FRUCHTBAL FURDIU FRUCHTBAL ESSEHENDO GUT AUSSEHENDO 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 Silêncio Estela Silêncio Estela Vale Tal Vale Tal Tipo Art Tipo Art Língua Sprache Língua Sprache Métro 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 Passtar Grasen Passtar Grasen Suponha Annehmen Suponha Annehmen Bonito Gut Aussehend Bonito Gut Aussehend Fertil Fruchtbar Fertil Fruchtbar Assim sendo Assim sendo Quez Halb Assim sendo Quez Halb Período de férias Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Urlaub Organização Organización Organização Machucar 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 Verletzt Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Saltar Springen 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 Contagem Anzahl Contagem Anzahl Potts Krug Potts Krug Potts Krug Potts Krug Evita 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 Verhindern Ap Spel Harmen Ap stem Ap Trane Período de férias Urlaube Organização Organização Machucar Verletzte Todo Ganze Saltar Springen Contagem Anzahl Pot Krug Evita Verhindern Spelho Spiegel Spiegel Drei Drei Tren 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 Metade Hélfte Metade Hélfte Metade Hélfte Guerra Krieg Guerra Krieg Guerra Krieg Guerra Krieg Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Fim Ende Fim Ende Fim Ende Fim Ende Tratar Behandeln Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Fantasma Geist Fantasma Geist Fantasma Geist Fantasma Geist Truque Trick Truque Trick Truque Trick 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 Kulhaita Ernte Kulhaita Ernte Kulhaita Ernte Kulhaita Ernte Faihan. Com um ouro. Faihan. Com um ouro. Faihan. Metade. Hélfte. Metade. Hélfte. Guerra. Krieg. Guerra. Krieg. Trimestre. Quartal. Trimestre. Quartal. Fim. Fim. Ende. Tratar. Behandeln. Tratar. Behandeln. Acreditam. Clouben. Acreditam. Clouben. Fantasma. Geist. Fantasma. Geist. Truque. Trick. 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 Colheita. Ernte. Colheita. Ernte. Com um ouro. Feiern. Com um ouro. Feiern. Desde já. Schon seit. Desde já. Schon seit. Desde já. Schon seit. Desde já. Schon seit. Estil. 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 Tradicional Crescimento Orar Beten Orar Beten Occidental Western 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 Inicio Start Inicio Start Inicio Start Inundar Flut Inundar Flut Inundar Flut Inundar Flut Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Disastre Katastrophe Desastre Katastrophe Tremor de terra Erdbeben Trumor de terra Erdbeben Trumor de terra Erdbeben Trumor de terra Erdbeben Desde já Schon seit Desde já Schon seit Estilo 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 Tradicional 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 Crescimento Vaxstum Crescimento Vaxstum Urar Beten Urar Beten Ocidental Westhan Westhan Inicio 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 Start Inundar Flut Inundar Flut Desastre Katastrofe Desastre Katastrofe Trumor de terra Erdbeben Trumor de terra Erdbeben Vento Rocha Rocha Rock Roca Rocha Rock Rocha Rock Rinde Immer noch Rinde Immer noch Rinde Immer noch Rinde Immer noch Sinsa Asche Sinsa Asche Sinsa Asche Cinza Asche Destruir Zerstören Destruir Zerstören Destruir Zerstören Destruir Zerstören Entrar em erupção Ausbrechen Entrar em erupção Ausbrechen Entrar em erupção Ausbrechen Entrar em erupção Ausbrechen Tempestade Sturm Tempestade Sturm Tempestade Sturm Tempestade Sturm Shantar Abendessen Shantar Abendessen Shantar Abendessen Shantar Abendessen Dientro Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Innerhalb Entirrar Begraben Entirrar Begraben Entirrar Begraben Entirrar Begraben Vento Vent Vento Vent Rocha 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 Ainda Imanoch Ainda Imanoch Cinza Asha Cinza Asha Destruir Zerstören Destruir Zerstören Entrar em erupção Ausbrechen Entrar em erupção Ausbrechen Tempestade 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 Sturm Tempestade Tempestade Shantar Abendessen Shantar Abendessen Abendessen Entirrar Entirrar Begraben Entirrar Begraben Exceto Ausa Exceto Ausa Exceto Ausa Exceto Ausa Batteria 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 Batterie NÊCHSTEN LIBE MÓSTRO MONSTER 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 COMPLETO COMPLET 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 COMPLETO 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 Futuro Zukunft Futuro Zukunft Futuro Zukunft Futuro Zukunft Cansado Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Mude Diriger Fat Diriger Fat Diriger Fat Diriger Fat Sentido Sinn Sentido Sinn Sentido Sinn 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 Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Rapidez. Geschwindigkeit. Exceto. Auça. Exceto. Auça. Bateria. Baterie. Bateria. Baterie. Caridade. Nächstenliebe. Caridade. Nächstenliebe. Monstro. Monster. Monstro. Monster. Completo. 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 Futuro. Zukunft. Futuro. Zukunft. Cansado. Mude. Cansado. Mude. Dirigir. Falt. Dirigir. Falt. Sentido. Sentido. Sin. Sentido. Sin. Rapidez. Geschwindigkeit. Rapidez. Geschwindigkeit. Invirt. phases. Im. Remember. mum. Mude. Em. Halt. Em. Halt. Flarks. Em. Văr. În. PЫF. În. Văr. . Ecco. În. Enty. Ã. Prüfen Kust Kasten Kust Kasten Kust Kasten Kust Kasten Ase Flügel Ase Flügel Ase Flügel Asa Flügel Systeme 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 System Bergar Zahlen Bergar Zahlen Bergar 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 Zahlen Second Jahrhundert Second Jahrhundert Second Jahrhundert Jahrhundert Haja Handlung Haja Handlung Haja Handlung Haja Handlung Mundo Welt Mundo Welt Mundo Welt Mundo Welt Mordida Beißen Mordida Beißen Mordida Beißen Mordida Beißen Empurren Empurrar Drücken Empurrar Drücken Verifika Prüfen Verifika Prüfen Prüfen Kost 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 Ase Flügel Ase Flügel System 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 Bergar Zahlen Bergar Zahlen Cerco Jahrhundert Cerco Jahrhundert Aja Handlung Mundo Welt Mordida 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 Beißen Faço Machen Faço Machen Faço Machen Faço Machen Entre Unter Entre Unter Entre Unter Entre Unter Antigo Uralt Antigo Uralt Antigo Uralt Antigo Uralt Máquina Maschine Máquina 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 Maschine Máquina Maschine A medida, messen, mistério, geheimnis, mistério, geheimnis, mistério. Geheimnis, mistério, geheimnis, simples, einfach, simples, einfach, simples, einfach, tumulo, krab, tumulo, krab. Tumulo, krab, tumulo, krab, frammenta, werkzeug, frammenta, werkzeug, frammenta, werkzeug. Valioso, wertvoll. Valioso, wertvoll. Valioso, wertvoll. Faço, machen. Faço, machen. Entra, unter. Entra, unter. Entra, unter. Antigo. Uralt. Antigo. Uralt. Máquina Maschine Máquina Maschine Em medida Messen Em medida Messen Mysterio Geheimnis Mysterio Geheimnis Simples Einfach Simples Einfach Tumlu Grabe Tumlu Grabe Ferramenta Werkzeug Ferramenta Werkzeug Werkzeug Valioso Wertvoll Wertvoll Tijolo Baakstein Tijolo Baakstein Tijolo Baakstein Tijolo Baakstein Empresen Empresor Empresor Kaiser Empresor Empresor Kaiser Trafego 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 Der Verkehr Trafego Der Verkehr Trafego Der Verkehr Pressione Pressione Trocken sie Pressione Trocken sie Pressione Trocken sie Trocken sie Amigo 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 Jato. Jato. Atraso. Fazerão. Atraso. Fazerão. Atraso. Fazerão. Atraso. Fazerão. Em direção a. Zu. Em direção a. Zu. Em direção a. Zu. Em direção a. Zu. Pirâmide. 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 Exterior. Óissara. Exterior. Óissara. Exterior. Óissara. Exterior. Óissara. Tijolo. Páquestein. Tijolo. Páquestein. Páquestein. Cácer. Tráfego. Der Fáquer. Tráfego. Der Fáquer. Pressione. Troque-me. Troque-me-sí. Pressione. Troque-me-sí. Amigo por correspondência. Refreund. Amigo por correspondência. Refreund. Jato. 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 Atraso. Verzögerung. Atraso. Verzögerung. Em direção a. Zu. Em direção a. Zu. Pirâmide. 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 Pyramide. Estrior. Äußere. Estrior. Äußere. Aeroport. Flughafen. Aeroport. Flughafen. Aeroport. Flughafen. Aeroport. Flughafen. Pavimentar. Pavimentar. Flastern. Pavimentar. Flastern. Pavimentar. Flastern. Flastern. Sincer. Ernst. Sincer. Ernst. Sincer. Ernst Sincero Ernst Cumprimentar Grüßen Cumprimentar Grüßen Cumprimentar Grüßen Cumprimentar Grüßen Aumentar Erhöhen, ansteigen Aumentar Erhöhen, ansteigen Aumentar Erhöhen, ansteigen Aumentar Erhöhen, ansteigen Caro Teuer Caro Teuer Caro Teuer Falhou Scheitern Falhou Scheitern Falhou Scheitern Falhou Scheitern Cultura Kultu'er Kultura Kultu'er 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 Smient Smeant Sfüitario Einsam Sfüitario Einsam Sfüitario Einsam Sfüitario Einsam Aeroporto Flughafen Aeroporto Flughafen Pavimentar Pflastern Pflastern Sincer Ernst Sincer Ernst Cumprimentar Grüßen Cumprimentar Grüßen Aumentar Aumentar Erhöen Ansteigen Aumentar Erhöen Ansteigen Caro Teuer Caro Teuer Filho Filho Scheitern Filho Scheitern Kultúr Kultúra 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 AINLICH SULITARIO SULITARIO ROUBAR STEELEN FRANGO HÄNCHEN FRANGO PERFECT 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 PERSEVER REALISIEREN PERSEVER 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 Obwohl É pesar Obwohl Braço Am Braço Am Braço Am Braço Am Treinador 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 Treiner Treinador Treiner Direção Richtung Direção Richtung Direção Richtung Direção Richtung Golf 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 Rúbar Steelen Rúbar Steelen Frango Frango Hänchen Frango Hänchen Perfeito 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 Perceber Realizieren 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 O Entweder O Entweder Ap spaghetti Apesar Obhehe Obwohl Ob 44 Obwohl 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 Direção 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 Golf 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 Gear Führen Gear Führen Gear Führen Gear Führen Operação 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 Polo 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 Pole Pole Puser Leistung Puser Leistung Puser Leistung Puser Leistung Rota Route 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 Rota 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 Rote Serias Serie Serias Serie Serias Serie Serias Serie Perderes Verlieren Perderes Verlieren Perderes Verlieren Perderes Verlieren Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Sugerir Vorschlagen Viscoito Alegres Alegres Fröhlich, alegre, fröhlich, alegre, fröhlich, guia, führen, guia, führen, operação, 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 pol, pole, 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 poder, leistung, poder, leistung, rote, 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 serias, serie, serias, serie, perder, falieren, perder, falieren, sugerir, vorschlagen, sugerir, vorschlagen, biscoito, plätzchen, biscoito, plätzchen, alegre, fröhlich, alegre, fröhlich, diamante, 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 cintilação, fonken, cintilação, fonken, cintilação, fonken, cintilação, fonken, cimeira, Cipfe Simaira Cipfe 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 Tambor Trame Tambor Trame Tambor Trame Tambor Trame Cipfe 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 Vida-văinigung. Reunião. Vida-văinigung. Reunião. Vida-văinigung. Reunião. Vida-văinigung. Suparadum. Trânen. Suparadum. Trânen. Suparadum. Trânen. Suparadum. Trennen Diferença Unterschiede Diferença Unterschiede Diferença Unterschiede Diferença Unterschiede Deficiente Behinder-te Behinder-te Deficiente Behinder-te Deficiente Behinder-te, deficiente, behinder-te, instrutor, lehra, instrutor, lehra, instrutor, lehra, instrutor, lehra. Diamante, diamante, diamante. Diamante, cintilação, funken, cintilação, funken. Cimeira, gipfe, cimeira, gipfe. Tambor, trommel, tambor, trommel. Verdadeiramente, wirklich. Verdadeiramente, wirklich. Reunião, vida-vereinigung. Reunião, vida-vereinigung. Superado, trennen. Superado, trennen. Diferença, unterschiede. Diferença, unterschiede. Deficiente, behinder-te. Deficiente, behinder-te. Instructor, lehra, instrutor, lehra, conquistar, ehovan, conquistar, ehovan, conquistar, ehovan. Amado, geliebte. Amavo, geliebte. Feio, hässlich. Feio, hässlich. Feio, hässlich. Feio, hässlich. Técnolo Gia Tecnologia Lento 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 Largo Breit Breit Largo Breit Largo Breit Telefon 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 Cerebro Gehirn Cerebro Gehirn Cerebro Gehirn Cerebro Gehirn Conquistar Conquistar Erobern Conquistar Erobern Mergulho Tauchen Mergulho Tauchen Amado Geliebte Amado Geliebte Feio Feio Hässlich Feio Hässlich Cavalo Pferd Cavalo Pferd Tecnologia 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 Telefon Cerebro Vasco Troca Austausch Dificilmente Calm Dificilmente Calm Dificilmente Calm Conduzir Führen Conduzir Führen Conduzir Dificil 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 Musico Musica 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 Realizad Reelizad 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 Sech weigern Recusar Sech weigern Piloto 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 Cuidado Pfliga Cuidado Pfliga Cuidado Pfliga Cuidado Pfliga Vacho Korts Vacho Korts Droga Austausch Droga Austausch Difficilmente Calm Difficilmente Calm Conduzir Führen Führen Conduzir Führen Permitir Ermöglichen Permitir Ermöglichen Músico 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 Música Realizar Ausführen Realizar Recusar 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 Sechweigern Recusar Piloto 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 Cuidado Pfliga Pfliga Cuidado Pfliga Independência Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Fству Condutou Dirigent Condutor Dirigent Condutor Dirigent Dirigente Concurso 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 Voz Stimme Voz Stimme Voz Stimme Voz Stimme Couro 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 Envergonhado Pashemt Envergonhado Pashemt Envergonhado Pashemt Envergonhado Pashemt Multidão Menha Multidão Menha Multidão Menha Multidão Menha Menos 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 Cent. Independência. Unabhängigkeit. Independência. Unabhängigkeit. Tornar-se. Verden. Tornar-se. Verden. Condutor. Dirigente. Condutor. Dirigente. Concurso. Wettbewerb. Concurso. Wettbewerb. Voz. Stimme. Voz. Stimme. Coro. Coro. Envergonhado. Pashemt. Envergonhado. Pashemt. Multidão. Menge. Multidão. Menge. Menos. Minos. Menos. Minos. Simpavo. Cent. Simpavo. Cent. Advogado. Anvald. Advogado. Anvald. Advogado. Anvald. Advogado. Anvald. Pesado. Schwer. Pesado. Schwer. Pesado. Schwer. Comunicação. 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 na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Comic. Comic. Quadrinho. Comic. Portátil. Trag bar. Portátil. Trag bar. Milha. Maila. Milha. 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 Maile. Vieta Milhão Milhão Excelente 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 Advogado Pesado Comunicação Comunicação Portátil Milha 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 Dieta Diet Milhão 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 Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Theatro Theater 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 Sie cancell est're Desaparcer Vintura Fada Vintura Fada Vintura Fada Vintura Fada Escritório Perro Escritório Perro Escritório Perro Escritório Perro Poucos Vêniga Poucos Vêniga Poucos Vêniga Poucos Wenige Cartão-Pestal Postcard Cartão-Pestal Postcard Cartão-Pestal Postcard Cartão-Pestal Postcard Experiência Erfahrung Experiência Erfahrung Experiência Erfahrung Experiência Erfahrung Sujo Schmutzig Sujo Schmutzig Sujo Schmutzig Sujo Schmutzig Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Castanho Brown Castanho Brown Castanho Brown Castanho Brown Teatro Theater Teatro Theater Desaparecer 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 Verspinten Pintura Fada Pintura Fada Escritório Biro Biro Escritório Biro Poucos Vêniga Poucos Vêniga Cartão-Pestal Postcard Postcard Experiência Experiência Erfahrung Experiência Sujo 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 Schmutzig Schmutzig Sujo Visão Aussicht Visão Aussicht Castanho Braun Castanho Braun iros Date Termin 에게 A Laptop 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 Termin Termin Lapis Bleistift Movimento Bewegung Ficção 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 Gordura Escolher Escolher Revista Zeitschrift 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 Biblioteca Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Enquanto Während Enquanto Während Lápis Bleistift Lápis Bleistift Movimento Movimento Bewegung Movimento Bewegung Ficção Ficción Ficção Ficción Gordura Gordura Fett Gordura Fett Escolher Escolher Wählen Escolher Wählen Revista Zeitschrift 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 Zykl Zyklos 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 Estação Bahnhof Ministre Pianist Ministre Pianist Pianist Pirna Ministre Míniar Subir Erhebt euch Subir Erhebt euch. Subir. Erhebt euch. Formato. Bilden. Formato. Bilden. Formato. Bilden. Formato. Bilden. Causa. Ursache. Nuvem. Volker. Nuvem. Volker. Nuvem. Volker. Ätoile. Aktuell. Etoile. Aktuell. 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 Sol. Süd. Sol. Süd. Sol. Süd. Reden. 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 Uivo Heulen If nieve Avenue If nieve Avenue If nieve Avenue If nieve Avenue Pianista 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 Subir Erhebt euch Subir Erhebt euch Formato Bilden Formato Bilden Causa Ursache Causa Ursache Nuvei Volke Nuvei Volke Atual Aktuell Atual Aktuell Sul Süd Sul Süd Discurso Rede Discurso Rede Uivo Heulen 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 If nieve Avenue If nieve Avenue National National facial Objekt Pipoca Popcon Pipoca 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 Popcon Classico Classisch 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 Pacifico 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 Pacífico Estudio Compromisso Geplanter Termin Compromisso Geplanter Termin Compromisso Geplanter Termin Lixo Mö Lixo Mö Lixo Mö Lixo Mö Chão Boden Schau Boden Schau Boden Schau Boden Special Besondere 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 Objeto Pipoca Clássico Pacífico 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 Studium Compromisso Compromisso Geplanter Termin Lixo Müll Lixo Müll Chão Boden Chão Boden Especial Besondere Média Durchschnittlich Média Durchschnittlich Média Durchschnittlich Temperatura 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 Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Relatório Bericht Relatório Bericht Relatório Bericht Relatório Bericht Gel Ice Gelo Ais Gelo Ais Gelo Ais Fundição Schmelze Fundição Schmelze Fundição Schmelze Fundição Rapido Schnell Rapido Schnell Rapido Schnell Rapido Schnell Regen Chuva Regen Chuva Regen Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Queimar Brennen Queimar Brennen Queimar Brennen Queimar Brennen Media Durchschnittlich Media Durchschnittlich Temperatura 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 Polluir-se Verschmutzen Polluir-se Verschmutzen Relatório Bericht Relatório Bericht Gelo 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 Ice Fundição Schmelze Fundição Schmelze Schmelze Rapido Schnell Rápido Schnell Chuva Chuva Regen Chuva Regen Chuva Abaixo Unten Abaixo Unten Lan Queimar Brennen Queimar Brennen Clima 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 Bewerken Niveau Produzir Produziren Produzir Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Ao longo Einen lange Au longu Einen lange Aho longu Einen lange Aho longu Einen lange Brieftasche Entscheiden Cursos Clima Efeito Efeito Nível 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 Produzir Produzir Produziren Difícil Schwer Ao longo Nível 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 Karteira Brieftasche Brieftasche Weiner Weinerlich 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 Barco Boot Barco Boot Barco Boot Barco Boot Mer Meer 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 Adormecido Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Schlafend Sobr Auf Sobr Auf Sobr Auf Dumeweira Hölzern Dumeweira Hölzern Dumeweira Hölzern Dumeweira Hölzern Bir Sinken Bir Sinken Bir Sinken Bir Sinken Prata Silber Prata Silber Prata Silber Prata zêbã vidro glaz vidro clás vidro glaz vidro glaz enurgia e negui energia inagui enurgia Energia Schurar Weinerlich Barco Boot Meer Adormecido Adormecido Schlafend Sobre Sobre Auf De Madeira Hölzern Du Madeira Hölzern Pier Sinken Pier Sinken Zinken Prata Ziba Prata Ziba Vidro Glass Glass Energia 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 Ventil Ventilator 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 Fund Quelle Father Fee Father Fee Father Fee Father Fee Conto Geschichte Conto Geschichte Conto Geschichte Conto Geschichte Proprietario Inhaber Proprietario Inhaber Proprietario Inhaber Proprietario Inhaber Sorts Glück Sorts Glück Sorts Glück Sorts Glück Rim Ruder Rim Ruder Rim Ruder Rim Ruder Linie Reihe Linie Reihe Linie Reihe Linie Reihe Sjums Eifersucht Sjums Eifersucht Sjums Eifersucht Sjums Eifersucht Nord Norden Norde Norden 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 Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Fonte Quelle Fonte Quelle Fada Fie Fada Fie Conto Geschichte Conto Geschichte Proprietario Inhaber Proprietario Inhaber Sorts Glück Sorts Glück Rim Ruder Rim Ruder Linie Reihe Linie Reihe Ciums Eifersucht Ciums Eifersucht Nord Norden Nord Norden Cinzent Cinzento Grau Cinzento Grau Cinzento Grau Cinzento Grau Dinheiro Casa Dinheiro Casa Dinheiro Casa Dinheiro Casa Gavaia Kerte Geweiher Kehrte Geweiher Kehrte Geweiher Kehrte Es event Unfall Unfall Retorna Requer Retorna Requer Retorna Requer Retorna Requer Ingenissau Betrügen Ingenissau Betrügen Ingenissau Betrügen Ingenissau Betrügen Tribunal Gericht Tribunal Gericht Tribunal Gericht Verstand Verstand Descubrir Entdecken Entdecken Descubrir Entdecken Descubrir Entdecken Explicar Éclaren Explicar Éclaren Explicar Éclaren Explicar Éclaren Cinzento Grau Cinzento Grau Dinheiro Casa Dinheiro Casa Cadeia Certe Certe Acidente Unfall Acidente Unfall Retorna Requeia Retorna Requeia Enganação Betrugam Enganação Betrugam Tribunal Tribunal Gericht Tribunal Gericht Mente Verstand Mente Verstand Descubrir Entdecken Descubrir Entdecken Explicar Éclären Explicar Éclären Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Experimentar Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Propósito Zweck Propósito Zvek Propósito Zvek Propósito Zvek Algum lugar Ergundvo Algum lugar Ergundvo Algum lugar Ergundvo Algum lugar Ergundvo Cisne Svan Cisne Svan Cisne Svan Cisne Svan Molhado Nasce Molhado Nasce Molhado Nasce Molhado Nasce Ladra-o Dieb Ladra-o Dieb Ladra-o Dieb Ladra-o Dieb Juiz Richter Juiz Richter Juiz Richter Birne Das Mitleid Birne Das Mitleid Birne Das Mitleid Birne Das Mitleid Assar Assar Backen Assar Backen Assar Backen Assar Backen Cientifico Cientifico Wissenshaftlich Cientifico Wissenshaftlich Experimentar Experiment 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 Propósito Zvec Propósito Zvec Algum lugar Irgendwo Irgendwo Algum lugar Irgendwo Cisne Schwan Cisne Schwan Molhado Molhado Nass Molhado Nass Ladra-o Dieb Ladra-o Dieb Juiz Richter Juiz Richter Pena Das Mitleid Pena Das Mitleid Assar Backen Assar Backen Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen De repente Plötzlich De repente Plötzlich De repente Plötzlich De repente Plötzlich Respirar Atmen Respirar Atmen Respirar Atmen Paráten Aconselhar Paráten Aconselhar Paráten Aconselhar Paráten Sensato Weise Sensato Weise Sensato Weise Weise, sensato, Weise, Moeva, Münze, Moeva, Münze, Moeva, Münze, Colega de classe, Metchula, Colega de classe, Metchula, Colega de classe, Metchula, Colega de classe, Metchula, Senhor, Hel, Senhor, Hel, Senhor, Hel, Canguru, 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 Canguru continuar de repente respirar aconselhar sensato moeda colega de classe mitchula colega de classe mitchula senhor hell kanguru kanguru kenguru já bereit já bereit através da cobertura dach cobertura dach cobertura dach cobertura dach aviso gierich aviso gierich aviso gierich aviso gierich 홍 titre 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 Título Sempre E Sempre E Sempre E Sempre E Café 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 corredor gang corredor gang corredor gang corredor gang membro medglied membro medglied membro Mitglied Membro Mitglied Bavaria Becarai Bavaria Becarai Bavaria Becarai Bavaria Já Bereit Já Bereit Através da Über Através da Über Cobertura Dach Cobertura Dach Ávido Gierig Ávido Gierig Título 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 Sempre E Sempre E Café 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 Corredor Corredor Gang Membro Mitglied Beccarei Sabedoria Weisheit Calma Rua Nervoso 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 Nervoes 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 Berê Wand Berê Wand Berê Wand Berê Wand Berê 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 HELL BASIENT 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 BASIORT BASIENT 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 PSan Prisão Gefängnis Prisão Gefängnis Prisão Gefängnis Tasche Bewertung Tasche Bewertung Tasche Bewertung Tasche Bewertung Kruch Kreuz Kruz 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 Sabedoria Weisheit Sabedoria Weisheit Calma Ruhe Calma Ruhe Nervoso Nervoso Nervoes 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 Pared Wand Pared Wand Briente Hel Briente Hel Hell PamBC dick Red خر Safe gesprochen Bland BAS 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 Prairie P Should Sul Gefängnis Tasche Bewertung Tasche Bewertung Cruz 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 Facto Tatsache Factor Tatsache Factor Tatsache Tatsache Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Arma de fogo Bandairo Flagge Geral Allgemeines Geral Allgemeines Geral Allgemeines Opinião Meinung Opinião Meinung Opinião Meinung Opinião Meinung Rapidamente Certamente Bestimmt Schocar Luke Schocar Luke Schocar Luke Schocar Luke Fact Fact Tatsache Fact Tatsache Apreciar Schetzen Apreciar Schetzen Pato Ente Pato Ente Arma de fogo Gevius 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 Gravagem av horas Ab делать Geviec Gevius Geviia Opinião Rapidamente Rapidamente Certamente Chocar Luque Prefeito Sino Clocke Sino 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 Verwöhnen 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 Außerdem Além de Außerdem Cortina Vôrhang Futebol Mentira Mentira Entline Prefeito Purgamaysta Prefeito Purgamaysta Sino Cloque Sino Cloque Charlatão Quacksalba Charlatão Quacksalba Estragar Verwöhnen Estragar Verwöhnen Ganhar Sieg Ganhar Sieg Além de Außerdem Além de Außerdem Curtina Vorhang Curtina Vorhang Futebol Fussball 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 Mentira Mentira Lüge Mentira Lüge Betinho Entline Betinho Entline Entline Tchau.